Como você tem administrado as situações que te irritam e que te deixam com raiva? Você revida da mesma maneira ou você se utiliza dessa energia para mudar a situação? Olá, aqui é a Cris Santos do Foco Interior e mais uma vez gratidão a você que me acompanha compartilhando, assistindo, deixando sugestões. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, clica lá no sininho para receber as notificações e gostando do vídeo, deixe um like que é para o YouTube disponibilizá-lo para mais pessoas. Você também pode nos acompanhar através do site www.focointerior.com.br Nós vivemos numa sociedade em que desde criança nós aprendemos que nós devemos controlar as nossas emoções. É muito comum a gente ouvir, homem não deve chorar ou você deve conter a sua raiva, você não deve demonstrá-la para as pessoas. Só que quando nós não expressamos essas emoções, que são emoções básicas, são quatro, alegria, medo, tristeza e raiva, Elas acabam se instalando no nosso corpo, muitas vezes em forma de doenças. Então, muitas vezes nós temos uma dor de cabeça, pior nos casos uma enxaqueca, uma dor de estômago, uma gastrite ou uma úlcera. Em alguns casos, até doenças mais incisivas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a raiva. A raiva, ela é uma emoção que nos acomete quando nós passamos por uma situação onde nós somos desrespeitados ou injustiçados ou nos sentimos prejudicados e ela vem. E aí eu quero fazer o convite a você para refletir o que é que você tem feito quando você vivencia essa situação. Você já vai para o revide? Você normalmente reage da mesma maneira que a pessoa agiu com você? Ou você se utiliza desta energia para mudar a situação? Porque esta é a maneira mais inteligente que nós podemos fazer. Utilizar essa energia da raiva para que nós possamos ter a força para sair desse padrão. Para mudar esse estado. Para por fim numa situação que está nos agoniando, que está nos prejudicando, que está tirando a alegria de viver. O convite deste vídeo, então, é para que você, nas próximas vezes que se sentir desrespeitado, prejudicado ou injustiçado, que você pare e refleta o que é que eu posso fazer para mudar essa situação. Para que eu saia dessa energia e possa ficar num outro patamar vibracional. Sem ficar engolindo essa sensação, como se fosse tomar o veneno todos os dias. Fica aqui o convite, a reflexão e principalmente para que você utilize a raiva como a sua aliada. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.